Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Alerta, receitas e mais. Não esquece de falar a continuação do nome do canal. Meus amiguinhos, hoje é dia de receita. E eu vou voltar na minha receitinha salgada que eu gosto muito, porque é uma receitinha salgada sempre bem apetitosa. Hoje a receitinha vai ser uma receitinha de bisteca. Então, bistequinha de porco e tal. E nós vamos aí fazer uma bistequinha no forno, certo? Uma bistequinha mais molhadinha, coisa e tal, né? Enfim, vou mostrar os ingredientes aqui para vocês e nós vamos dar seguimento no vídeo, certo? Já vai deixando o seu joinha, deixando o seu comentário e é por aí afora. Estamos aqui, pessoal. Aqui minha bisteca, ela já está salgada, gente. Eu aconselho que vocês salguem aí uma meia hora antes, né? Para que ela absorva o sal, né? Então, está salgadinha as bistecas, bem fininha. Procurei pegar não muito gordurosa, né? Mas aí vai dar gosto de vocês, né? E temos aqui uns ingredientes que nós vamos usar para o acompanhamento. Então, eu tenho dois pimentões verdes, três cebolas, quatro dentes de alho. Temos aqui o tal do tchumuchu, o... Corolau. Corolau? O Corolau? O papo, como a turma costuma falar aí. Temos aqui um molho, né? Que é o molho... Oh, meu Deus! Como é que é o nome do molho? Molho madeira, gente, certo? Você pode fazer o molho madeira ou pode comprar ele já pronto, né? Então, estes são os ingredientes que eu vou utilizar para preparar essa bistequinha aqui, certo? Visando, pessoal, que eu já salguei ela 20 minutinhos antes aí para que ela absorva bem o sal. Ok? Beleza? Então, bora-se para o prato aqui, gente. Vamos pegar a cebolinha, né? Ah, tá aqui a cebolinha, certo? Pessoal, como esse prato aqui não precisa cortar a cebola aí muito fininha, certo? Porque é mais para ela, como ela vai ficar na carne assada, que quando a gente vai fazer alguma coisa que vai temperar, que vai fritar, a gente corta bem pequenininho aí, certo? Mas, nesse caso aqui, não precisa. Então, eu coloquei três cebolas, certo? Três cebolas médias aí, né? Aí vai de você, né? Tem gente que gosta demais, tem gente que gosta de menos de cebola, né? Certo? Claro que... E tem gente que não gosta de cebola, né? Aí eu não digo nada, né? Aí já vai ficar mesmo a critério mesmo, mesmo de cada um, né? Certo? Pessoal, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, né? Registrar aí a sua opinião sobre os pratos do Fênix Porta Aberta, certo? Tem aí também, amiguinhos, eu criei aí mais... Tenho mais dois canais, né? Um canal de game. E um canal de variedades, né, pessoal? Então, quem desejar conhecer aí os trabalhos do Fênix, né? Só dá uma visualizadinha aí, que vai conhecer meus outros canais, certo? Mais uma oportunidade de fazer mais amizades, né? E também conhecer outros trabalhos além da culinária, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Pra não ficar bagunçado, o que eu fiz aí? Eu coloquei a culinária só no Fênix, né? Se não, fica difícil, né? Se a pessoa vem buscar um vídeo, né? E daí ela, se ficar misturado, o conteúdo fica ruim, né? Certo? Um forte abraço aí aos amiguinhos meus do canal, né? Os membros, pessoal que provavelmente esteja na estreia, né? Sempre que eu faço aí uma receita, né? Eu comento do pessoal que está na estreia, né? Porque eu tenho certeza, né? Sempre tenho a certeza absoluta que tem um pessoal que está comigo na estreia, né? Que toda estreia que eu faço, meus amiguinhos fiéis estão sempre aí comigo, né? Então, um forte abraço mesmo, né? Não só aos que já estão comigo, como aos que estão chegando, né? Certo? E pessoal, sua opinião é interessante. De repente, você deixar aí uma sugestão de vídeo, né? De alguma coisa que você gostaria de ver o Fênix fazer, certo? Bom, cortemos a cebola aqui, pessoal. Agora, o que acontece? Eu vou aqui, ó, vamos colocar essa cebola aqui, ó, na travessa, né? Certo? Vamos aqui ajeitar, na travessa, né? Então, eu cortei ela sem picar ela, né? Agora, nós damos uma soltada nela, pessoal. Vamos soltar ela, que ela vai ficar em filetinhos aqui, certo? Eu não quis picar ela, porque propriamente dito, para que fique melhor assim a caminha, né? Eu chamo isso de caminha, certo? Beleza, né? Certo? Beleza. Bom, deixa eu ver aqui. Isso aqui é cebola também. Aqui, ó, então corta nesse formato aqui, que ela fica só os filetinhos de cebola. Beleza? Agora, vamos partir aqui para o pimentão, né, pessoal? Pimentão, eu vou cortar ele em tiras. Tá? Em tiras, pinotas, assim, certo? Pessoal, já dei uma higienizada nos alimentos, certo? A gente já tirou as sementes, né? Eu tirei as sementes, tirei ali, ó, a pontinha, né? Então, para que o vídeo não se torne aí bom, né? E meio chato. Então, essas partes de higiene, de preparo dos alimentos para ser trabalhado com eles, eu já faço tudo anteriormente, né? Certo? Então, não tem que ir lá lavar o alimento aí no vídeo e tal, né? A gente... Opa! Quase foi meu dedinho! Ah, me fizer e corta! Então, eu vou cortar em tira aqui, né? Isso! Opa! Você corta em tira meio fininha aí, né? Isso! Então, vamos deixar aqui, ó... Vamos deixar as tiras aqui, certo? Né? Vamos partir aqui já para o nosso alinho, né? São quatro dentes de alho, né, pessoal? Já? O alinho é bom você cortar ele bem... Bem fininho, né? Certo? Eu coloquei quatro dentes de alho, também é opcional, né? De repente, aí você quer colocar mais alho, menos alho, né? Entende? Sabe que a culinária é uma coisa bem pessoal, né, pessoal? Embora a receita sempre é a mesma, né? Só que quando se trata de tempero, muita gente, às vezes, gosta de outros tipos de tempero, né? O importante é o prato principal, o ingrediente principal, que é a bisteca, né? Mas, às vezes, na pimenta, no sal, né? No tempero em si, as pessoas colocam menos, né? Pessoal, eu vou dar uma picadinha aqui, ó, dar uma trituradinha nesse alho, né? Eu tinha o meu cortadorzinho aí e acabei arrebentando a cordinha dele. Opa! Olha! Aqui, comida, né? Carne tem que ter alho, né, pessoal? Se não tiver um alinho na carne, não fica bom. Certo? Ó, aqui. Beleza. Bom. Pessoal, então essa receita é meio rapidinho, certo? Então, estamos aqui, certo? Cortei o alho, cortei a cebola, ok? Então, agora nós vamos para o próximo passo ali. Eu tinha colocado a cebola aqui, certo? Para mostrar para vocês que fica uma caminha, certo? Mas aí eu coloquei ela de retorno no prato, porque ela já está soltinha, né? Certo? O que nós vamos fazer agora? Então, eu vou pegar meu molho madeira aqui, certo? E vou jogar ele aqui, ó. Certo? Pessoal, você pode fazer o seu próprio molho aqui. Se não tiver um molho madeira, fazer um molho. O importante é que você faça um molhinho aqui, certo? Né? Vamos jogar aqui, pessoal, o alho. Certo? O alho junto com esse molho aqui. Certo? Beleza. Vamos acrescentar aqui um tantinho de chumichu, certo? Chumichuzinho, né? Você calcula mais ou menos a quantidade de carne ali, ó. E... Mete ficha, né? Aqui. Isso. Tá? Vamos colocar aqui, pessoal, uma colher. Um pouquinho menos de uma colher aqui, ó. Isso aqui, mais ou menos. Da... 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 Um pouquinho mais. É. Nunca fica satisfeito. É. E vamos colocar a nossa... Uma pontinha, né, pessoal? Eu... Aqui, deixa eu ver. De pimenta do reino, uma... Aqui, ó. Uma pontinha e meia, né? Certo? Agora vamos dar uma mexidinha aqui, ó, pessoal. Vamos dar uma mexidinha nesse... Nessa... Nessa... Nesse molhinho, né? Opa! Olha! Tá violenta a coisa aqui. Isso. Certo? Pronto. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos dar uma misturada na bisteca, certo? Aqui, ó. Vamos dar uma misturadinha nela. Né? Aqui, ó. Certo? Né? Vamos jogar tudo pra um canto aqui. Né? Faz esse higienezinho das mãos aí, ó. E mão na massa. Senão não adianta. Fica com medo de mexer a mão. Mexer aí, cara. Né? Não dá. Tem que pôr a mão na massa mesmo aqui, ó. Certo? Aí. Pessoal, a quantidade dos ingredientes, como eu sempre faço, né? Eu vou colocar lá no... No... Na... Na... Na descrição do vídeo, certo? Certo? Hã? Aí. Como a bisteca é um tipo de carne aí, pessoal, que ela não precisa de muita... Muito... É... Ela é rápida, né? Molinha, né? Suave. Não caia, menino. Não caia. Bora aí, né, meu joinha. Cadê o meu joinha, né? É uma briga por joinha, né? Joinha é o... Não sei se você sabia, o joinha é o símbolo mais exigido, mais usado na plataforma, gente. É o maior símbolo que teve a maior quantidade de... De... De uso dele, né? Aí, ó. Então, demos essa lambuzadinha aqui, certo? Agora, vamos pôr lá de volta, né? Já tá lambuzadinho, né? Lambuzadinho que eu falo, já tá... Isso. Vamos reintegrar... Lá na nossa... Na nossa... Isso. Amigos, aqui, ó... Margarina, certo? Margarina, manteiga, né? Se tiver, põe até um alhozinho. Mas é importante, né? Que você tenha uma margarina aqui. Então, vamos aqui, ó. Vamos dar uma passadinha aqui. Na mão. Na mão mesmo. Certo? Não se preocupa. Tá? Aí. Pode ficar meio grossinho assim, não tá mal. Tá bom. Tá bom porque não vai... Nós queremos, né? Ela ajuda a maciar a carne e ao mesmo tempo, né? Vai dar um saborzinho, né? Certo? A nossa travessa tá tipo untada, digamos, de certa maneira. Temos a cebola, temos o pimentão e temos aqui a bisteca, né? Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó... Um pouquinho dessas... Dessa cebola... E fazer uma caminha aqui, pessoal. Certo? Uma caminha... Vamos... Em cima da margarina. Vamos pegar aqui, ó... Vamos pegar aqui, ó... Uns pimentõezinhos, né? Colocar aqui, ó... Em cima. Aí... Beleza? E agora, pessoal, vamos aqui, ó... Na nossa... Na nossa... Na nossa... É... Bistequinha, né? Certo? Aí, ó... Eu dou uma enroladinha nela ali, tipo uma conchadinha, né? E vamos ajeitar ela aqui, bem ajeitadinha, né? Certo? Pra que ela... Colbera aqui, né? Aí, ó... Sabe como é que é? Uma dobradinha aqui, ó... Dobradinha bacana, né? Aí... E... 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 Aí, ó... Tá gelado, ó, cara... Tava congelada essa misteca aqui, gente... E eu... Tá frio aqui na minha região... Aí, ó... Bem bacaninha... Bem bacaninha... Bom, agora que... Deu uma separadinha, você dá um ajustado aqui na... Travessa... Pra que ela fique bem... Bem dividida aqui em toda a travessa, certo? Aí... E agora, pessoal... Vamos a nossa cebolinha aqui, ó... Cebolinha normalmente aqui... Né... Vamos aqui tacar, ó... Os pimentões... Né... Certo... Beleza... Aí... É... Vamos pôr esse gatinho de cebola aqui... Muito que bem... Tá... E por cima aqui, pessoal... Vou pôr um... Mais um pouquinho de... De um temperinho aqui, ó... Se você quiser colocar aí, pode colocar açafrão... Certo... É... Algum tempero aí do teu gosto, né? Isso... Olha aí... Certo... Então... Né... Beleza... Ó... Ajeitadinha... Fica bonito, né? Ok... Pessoal, nós vamos cobrir aqui com papel alumínio... Cobrir... Certo... E levar ao forno já... Aquecido, né? A 200 graus aí... Vamos deixar lá que ela vai trabalhar... Certo... Depois... Quando ela... Quando se der uma olhadinha aqui... Ela já deu um tempo de cozimento... Porque nós vamos cozinhar... No papel alumínio... Aí você retira o papel alumínio... E deixa mais um... Uns 15 minutinhos aí... Pra... Pra que ela dê uma... Trabalhada com o calor em cima direto dela... Tá bom... Né... Então, meus amigos... Olha aí, ó... Eu peguei um papel filme, né? Olha que lindo que tá... Tá bonito, né? Coloquei um papel filme aqui, ó... Papel filme, né? Certo? Deixei aqui aqui também... Né? Papel filme... Papel... Papel... É... Papel... Qualquer coisa... Papel filme, certo? E agora... Em cima do papel filme... Eu vou colocar o alumínio... Certo? Aqui, ó... Tá certo... Vamos deixar bem bonito... Bem bonito, né? Certo? Aqui... Né? Pacotinho de presente, né gente? Né? Deixa bem fechadinho... Daquele... Realmente... De... O cozimento aí... Certo, meus amigos? Então... Depois eu vou ver ali... Quanto tempo... No meu caso... Aqui, né? No meu forno, né? Quanto tempo leva... E eu vou... Pra vocês aí, ó... Certo? Vou falar pra vocês... Ó... Deu tanto tempo assim... Sem assar... Ok? Vai dar pro forninho, né? É... Que tá prontinho... Pra ir pro forninho... Opa! E... Vamos pôr... O... Vamos pôr... O nosso... Pratinho lá no forno... Beleza? Voltarei daqui a alguns minutos, né? Ok? E... Está na horinha... Está na horinha de nós darmos uma olhadinha aqui... Como é que está o nosso prato... Uh! Opa! Nossa, gente! Gente, gente, gente... Vamos tirar o nosso pratinho aqui... Opa! Aqui está o menino... Certo? Nós vamos abrir aqui, ó... Com cuidado... Para que não... Opa! Opa! Opa, José! Listo! Olha só, pessoal! Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Vamos tirar... Esse plastiquinho aqui de cima... Opa! Ah, meu dedinho! Meu dedinho, gente! Nossa! Deixa eu tirar para cá... Minha produção que é por ali... Certo? Olha aí, pessoal! Ele já deu aqui uma... 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 Digamos, uma pré-cozidinha, né? Certo? E agora... Nós vamos... Levar para o forno novamente, ó... Vamos dar uma mexidinha... Olha que está bonito, né? Certo? Aham... Vamos levar para o forno novamente... Para que ele dê uma... 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 Secadinha, certo? Aham... Tá bom? Certo? Ok, meus amiguinhos? Vamos nessa parte aqui, ó... Então... Vai... Para o forno novamente, né? Certo? Nossa... Bestequinha! Vamos lá para o forno... Listo! Agora, pessoal... Nós aumentamos aqui, ó... Nós colocamos o dourador... E vamos subir um pouquinho a temperatura aqui... Para 250, certo? E já... Voltarei a mostrar para vocês como é que ficou a nossa... Vamos deliciar, né? Ok? Chegou! Chegou o grande momento, pessoal! Aquele momento, assim... De toda a refeição, de toda a receitinha, né? É a hora que eu venho aqui e digo... Olha... Está pronto! Certo? Aham... Então vamos abrir aqui... Hum... Olha... Olha o cheirinho que abre aqui, gente! Vamos lá... Vamos tirar aqui... Olha, pessoal! Hum... Chocante a nossa bistequinha! Aham... Está aí... O que eu posso dizer, meus amiguinhos? Está aqui a nossa bistequinha ao forno, né? Prontinha para ser degustada, né? E eu, propriamente dito... Estou aqui... Estou com água na boca, meu Deus do céu! Bom... Pessoal... Vou aqui, ó... Para o meu arrozinho branco... Vou tirar o arrozinho branco aqui... Certo? É... Que eu estou interessado no outro lado ali, né? Mais um arrozinho branco aqui... Isto... Aí... Certo? E agora vamos escolher aqui uma, né? Vou pegar uma do meio aqui, pessoal! Vou pegar uma do meio... Aqui, ó... Aqui, ó... Olha... Isto... Aqui... É... É... Eu quero... Aqui, ó... Quero esse caldinho aqui, ó... Em cima do meu arrozinho, né? Certo? Para mim, sofrer bastante, né? Um pimentãozinho aqui, ó... Hã? Um pimentãozinho para ficar bonito... Certo? Nossa, pessoal! Está saindo água na minha boca! Vamos lá para a pimentinha, ó... Pimentinha no arrozinho aqui, né? Que é pimentinha, gente! Ó... Pimentinha é uma coisa aqui, né? Umas gotinhas de pimentinha aqui... Não vou pôr nada aqui na bisteca... Por causa que... Eu quero sentir o saborzinho dela, né? Muito obrigado para você que está na minha estreia... Obrigado para você que acompanha minhas receitas... E... Bora lá, gente! Olha, pessoal... Você pode ter feijão, salada... Tem um monte de coisa... Eu e aquele sistema... Quando eu tenho um prato aqui... Eu já falo para a minha esposa... Eu falo, ó... Só quero comer aquilo... Hã? José! 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 Bom... Aqui, ó... Vamos abrir aqui... Deixa eu puxar um pouquinho aqui... Chega aqui a minha esposa... Que é a produção... Olha, pessoal... Olha só! Viu? Olha aqui, ó... Olha aqui, ó... Ela... Está vendo? Ficou soltinha, ó... Né? Pessoal... É... Vocês já devem ter comido bisteca aí, certo? Né? Então... É... O que acontece? Esse tipo de bisteca... Ela não fica... É... Seca... Não fica... Né? Ela fica soltinha... E não fica borrachuda, né? Hum... Deixa eu ver aqui... Nossa... Tá vendo? Hum... 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 Assim não dá... Assim é covardia... Hum... Hum... Deixa eu pegar um arrozinho aqui... Hum... Hum... Pessoal... Meu Deus do céu... Olha... Nossa... Mãe do céu... Gente... Pera aí... Pera aí... Eu tô passando mal aqui... Hum... Pessoal... Olha... Bisteca é uma coisa que se você fritar ela... Ela fica seca... Muitas vezes, né? Mas aquele bolinho que a gente passou assim... Na hora lá... Antes dele... Tá muito delicioso... Gente... Gente... Do céu... Tá derretendo... Bem molinha... Hum... Pimentão... Vamos pegar o pimentãozinho aqui, ó... Hum... Arrozinho do pimentão... Come, Fênix! Ligeiro... Pessoal... Pessoal... Existe uma diferença muito grande... Entre você se alimentar que tá com fome... Não se alimentar comendo uma coisa que tá gostoso... Jesus... Olha... Olha... Olha, pessoal... Olha... Chega aqui, minha esposa... Ó... Ó... Olha aqui, ó... Soltinho, entendeu? E ela deu uma tostadinha por cima... Misericórdia... Muito bom... Hum... E eu tô comendo na minha casa, né? Não tem cerimônia... Estiver num restaurante... Daí tem que ser mais chique, né? Mas aqui... Muito bom... Mesmo... Pessoal... Eu vou comer vagalosamente... Vou comer mais, claro... Mas peraí... Agradeço você aqui que me acompanha nas minhas receitas... Agradeço você que é membro... Você que é amigo... Você que comenta nas minhas receitas... Pessoal... Faça uma bistequinha desse jeito aqui... A bistequinha é uma das carnes que não é muito caro, gente... Né? E você faz um pratinho delicioso, né? E você pode acrescentar mais coisas aí, né? Meu amigo Samuel pode até dar risada, né? Poderia até pôr umas batatas aí junto... Ha, ha, ha... Se você quiser pôr umas batatas... Dá de bom grado... Se você quiser pôr mais cenouras... Alguns legumes misturados aí... Tudo bem... O importante é que você faça aquele processo ali de... De lambuzar ali a bisteca... Antes de cozinhar... Para que ela não fique seca... Não fique... Né? Entende? Ela fique umedecidinha que nem ela está aqui... Tá certo? Meus amiguinhos... Forte abraço... Que Deus abençoe a todos... Que dê muita vitória para vocês... E muito obrigado... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... E vou comer mais... Deve ser muito bom... Não é? Vou comer mais... Hum... Tchau... 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 Tchau...